Minha opinião sobre a treta do mendigo Mendigo tá certo, porque é o seguinte A pessoa quer ficar contigo, é sim ou não Não tem? Ah, não, faz um psicotécnico Primeiro, não existe isso aí Se o cara que é homem normal, que tem família Que tem casa, já é morto e fome, imagina um mendigo Que é mendigo, que é morto e fome normal Entendeu? O homem que não é mendigo Já é morto e fome, imagina um morto e fome Que a profissão do cara é ser morto Tu entendeu o que eu tô falando? Agora, a questão do cara tá famoso é o seguinte O cara tá aproveitando a fama que a gente deu pra ele Ele não pediu pra ser famoso, ele tomou uma pauleira O cara quebrou as costelas do cara Ele não tem culpa, ele tá aproveitando uma oportunidade De sair das ruas, quer o que? Não, gente, não quero fama, quero ficar pela rua mesmo Tá bom, não mereço Gente hipócrita, cara, aí eu vejo os caras brabos Não, porque ele não faz nada de relevante Acho que ele não merecia, isso é inveja A Deolane com inveja Deolane, tu ficou famoso porque teu marido morreu Deolane, outra coisa Tu não faz nada de relevante Canta mal, tá? Tu é formado em direito e o teu português é pior do que o do mendigo E ficou milionário assim Deixa o cara ganhar uma coisinha também Deixa o seu olho grande, quer tudo pra ti? Ai, porque nós mulheres precisamos nos unir Ai, porque macho escroto Ai, porque não sei o que Porque tá depreciando as mulheres Ah, vamos se acalmar Vocês passam rebolando o rabo aí Pros caras que depreciam o uso da imagem de vocês Aí os caras botam nos clipes vocês rebolando de quatro E põem foto no Instagram Com uma empolerada do lado da outra de quatro De fio de cu pra cima e não sei o que E botam vocês nas letras No cu, abaixo do cu do cachorro E vocês não contentes com isso Ainda vão lá e casam com os caras E tomam galha pra mais de metro Hã? Vamos ser justo Vamos deixar de ser hipócrita O cara falou umas merdas aqui Falou outras merdas ali Ok, todo mundo erra Mas a gente que tem estrutura familiar Que tem condição Que tem casa Que na teoria Nós estamos em plenas faculdades mentais A gente erra o tempo todo Agora o que tu deixa pra um mendigo Um cara que tá na rua Atirado A própria sorte Que tá ali Exposto a droga Bebida alcoólica Violência Um monte de coisa Que a gente nem tem noção O cara falou merda Errou Mas o cara tá com a oportunidade na mão De mudar de vida Tu quer que o cara faça o quê? Tu quer julgar o cara? Porra, deixa o cara aproveitar a oportunidade Isso aí é inveja, porra Vamos deixar o cara viver Vamos se fuder Um monte de coisa importante Pra se preocupar aí, porra Aí estão com inveja de um mendigo Que isso? É por isso que o Brasil não vai pra frente Não é por causa de um mendigo